Fala galera, tudo bem com vocês? Papo reto com o professor Tinho. Hoje vamos discutir uma matéria que eu encontrei aí, que fala sobre comportamento do exercício físico nas diferentes gerações. Quem é que se mexe mais? É a minha turma lá do cinquentinho ou é a turma da gurizada que vem vindo aí? Vamos lá então. Vamos conversar um pouquinho sobre o comportamento do exercício físico no transcorrer das gerações. Tá bom? Deixa eu trazer a minha tela aqui para ti. É um site tecmundo.com.br, na área das ciências. E a pergunta era qual geração se exercita mais? Eu fui atrás desses artigos aqui e está todos eles evidenciados. Uma matéria bacana. Gosto muito, já fica uma dica, gosto muito quando as matérias trazem a referência, te permite ir lá atrás dela e dar uma lida e conferida se é assim mesmo. E aí a pergunta é essa, né? Ver como essas gerações... Então aqui nós temos a geração silenciosa, nascidos de 926 a 945, os baby boomers de 45 a 65, a geração X de 65 a 80, na qual eu me enquadro, os millennials, ou a geração Y de 81 a 96, geração Z de 97 a 2010, e geração alfa, que são agora 2010 a 2020. Então aqui dividido em seis gerações, e aí existem outras classificações, mas essa é uma que os normalmente usam, e aí se fala sobre como é que se comporta a atividade física nessas gerações. Primeiro entender que assim, né gente, é muito complicado pensar em estudos, porque os estudos vão mudando de características, dos instrumentos, e aqui a gente está avaliando exercício físico. Então aqui, uma pesquisa na Holanda, identificou que as gerações mais novas, millennials e AC, se destacaram por fazerem mais exercício físico, trazendo benefícios por conta dessa atividade física. No Canadá, também se encontrou uma resposta muito semelhante, e ainda nos Estados Unidos, também se encontrou, né, onde os millennials foram com 46%, a geração Z, 45%, a X, 44%, e os boomers, 31%. Ou seja, existe um comportamento, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, isso aí, existe um comportamento mostrando que a geração de hoje pratica mais exercício físico. Isso se deve a um aumento dos estudos, isso se deve a um aumento da quantidade de profissionais envolvidos, profissionais que são físicas habilitados para isso. Com isso, aumenta-se a quantidade de academias e ambientes esportivos que permitem a prática de atividade física. Mas, de qualquer forma, é importante observar o seguinte, nós aumentamos o exercício físico, a academia, o esporte formalizado. Agora, em termos de atividade física geral, o dia a dia dentro da tua empresa, o dia a dia para você se deslocar, né, indo de um lugar para outro, o dia a dia dentro de casa, o dia a dia na agricultura, tudo isso diminuiu a atividade física. Um dos grandes problemas hoje da obesidade, por exemplo, basta por uma mudança muito forte no comportamento alimentar, alimentos industrializados com uma grande quantidade energética é um grande problema, e a redução de atividade física como um todo, né. Então, nós aumentamos as pessoas que estão fazendo exercício físico, mas nós diminuímos a prática de atividade física no geral. Quando você coloca isso na balança, é importante que se observem. O exercício físico, ele não dá conta de substituir a atividade física. Ah, professor, mas como assim? Eu vou na academia todo dia. Vamos lá, você vai na academia cinco dias por semana. Pô, é um pancadão. Você fica uma hora, cara, pancadão. Uma hora cada vez, pode ser até um pouco mais, e você vai cinco dias, vamos supor que você faça seis horas de exercício físico, ok? Cara, legal, bacana, poucos conseguem fazer isso. Agora, presta atenção comigo. Um pedreiro, um servente pedreiro, que passa um dia trabalhando, eles trabalham dez horas. Dez horas com atividade física. Às vezes mais moderada, às vezes mais vigorosa, às vezes mais leve, mas passam dez horas se movimentando. Então, assim, aquele um dia do cara já foi toda a tua semana de exercício físico. Isso pensando numa das poucas atividades que ainda é profissionais, que a gente ainda tem atividade física. Você vai pegar aí o carteiro, você vai pegar a galera da indústria, que um ou outro ainda precisa botar a mão um pouco mais forte, mas senão muitas máquinas já ajudam. Então, essa redução de atividade física por conta da industrialização, da tecnologia, é um problema que tem repercutido nos níveis de obesidade, que tem repercutido na saúde das pessoas. Então, retomar essa atividade física por meio do exercício físico é uma das estratégias que parece que está funcionando. muito bom, parabéns para todo mundo. Mas só ela não vai bastar. Tá bom? Vem comigo. O que você acha da ideia? Concorda? Você faz exercício físico ou você fica só na boca? Nem o exercício físico você não faz. Me conta aí. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.